E o Santos que anunciou no dia de hoje a sua primeira contratação para 2023. Trata-se do zagueiro Messias, 28 anos, revelado pelo América Mineiro, esteve em Portugal, esteve jogando pelo Rio Ave e ultimamente estava no Ceará. Para quem não se lembra, o Messias que não foi tão feliz, acredito que foi no penúltimo jogo do Ceará contra o Santos na Vila Belmiro, que foi o campeonato, me parece o campeonato 2021, que ele acabou sendo muito infeliz naquela tarde e o Santos acabou fazendo a vitória graças à infelicidade de Messias. E hoje ele será jogador do Santos, zagueiro do Santos. Não sei, na minha opinião, se o Santos tinha tanta necessidade de um zagueiro, mas está chegando o Odair Helma, tem lá o Falcão. Agora, não adianta nós, torcedores, falar que é o Rueda, porque agora nós temos o coordenador de futebol, que é o Falcão, e temos o treinador Helma. Significa que deve ter sido aprovado por eles. Mas vamos acreditar que é uma contratação que possa vir e ajudar muito o Santos. Ajudar muito o Santos. É desses tipos de jogadores que às vezes eu falo aqui no canal. Não precisa ser aquele jogador badalado, mas tem que ser aquele jogador que venha. Às vezes até com a desconfiança do torcedor, e ele chega e põe a camisa do Santos e vai jogar tranquilo e fazer o seu futebol que certamente o levou ao Ceará. E quem sabe ele vim e evolui muito mais ainda ali no Santos. Ele que chegou a jogar com o Eduardo Bauer lá no América, já deve ter também um entrosamento. Isso não significa que de repente ele vai ser titular, mas pode ser um jogador muito útil o Santos, um jogador de uma boa estatura, um jogador que de repente vai ser, como eu estou falando, vai ser muito importante ali para o trabalho do Helma, que se apresentou lá no Santos hoje, mas já foi meio infeliz. Já apresentou com o Covid. Esse Covid a gente ainda tem que tomar cuidado. A gente às vezes brinca um pouco, imagina que está tudo sob controle, mas temos que tomar cuidado, porque o bichinho é traiçoeiro. Quando você pensa que não, ele aparece e acontece essas coisas. Agora, ele que já vinha trabalhando online, vai ter que continuar trabalhando online de novo, porque ele não vai poder estar nas reuniões presente, mas, como se diz, talvez ali vai falar de uma parede para outra, vai estar se conversando e falando do Santos. Ele que chegou falando, Eu gosto quando o treinador chega e começa a falar em categorias de base. Eu gosto. Eu gosto desse tipo de treinador, que ele chega falando em categorias de base. Porque eu não me canso de falar aqui no canal que eu gosto do Santos quando ele vem com menos badalado. Menos badalado. Por isso que eu digo, às vezes certas contratações me agradam, outras não. Porque às vezes vem contratações só para dizer que contratou. Mas eu acredito sim. Eu gosto quando o treinador chega e já começa a falar de categorias de base, porque já foi o que o Helmer já chegou falando. Falando de jogadores da base, jogadores que eu acredito que ele acompanhou sim a categoria de base do Santos, principalmente nesses jogos finais aí que o Santos estava envolvido, com o Corinthians, com o Português, a Palmeiras. Eu acredito que ele esteve ligado sim nisso daí. Por isso que eu digo, acho que o presidente do Santos já vinha conversando com o Falcão há algum tempo e o Falcão já vinha falando para o Helmer. Se eu for, você vai. Se eu for, você vai. Parecendo aquele Bacurau. E chegou no final, vieram todos e estão aí no Santos. porque ele conhece bem os jogadores que estão ali na base do Santos. Cituou até o Sub-17. Certamente ele tem alguma coisa que ele olhou de interessante lá. A gente tem que lembrar que o David foi um jogador muito falado aí no Sub-17 do Santos. E eu sou daquele pensamento assim. que o jogador, se ele tem condições, não importa a idade. Eu vejo aí o pessoal falar aí que queima a etapa, queima a etapa, queima a etapa nada. Se o jogador é bom, põe para jogar. Porque sempre o que eu digo, para nós ver o jogador jogar no Santos badalado mesmo, moleque, é agora. É quando ele está começando, que foi o caso de tantos outros que já passaram ali. Porque depois vai embora mesmo. Vai embora, não tem jeito, os times vêm para levar. Então temos que aproveitar, é agora. Eu acredito que o Helma vai sim dar conta do recado ali no Santos. Eu acredito que o Helma vai fazer um bom trabalho ali no Santos. E aquele negócio, como ele disse, comprometimento. Tem que ter comprometimento. Qualquer um que vestir a camisa do Santos tem sim que ter esse comprometimento e saber que ele está vestindo a camisa do Santos. O manto sagrado do Santos. Uma camisa pesada, mundialmente. Porque ela é vista em todo lugar. Em todo lugar. Até lá no Catar. O Neymar desfilou com ela no dia de hoje, no dia de ontem. O Neymar realmente mostrou para o mundo quem é o Santos Futebol Clube. Quem é o Santos Futebol Clube. E isso deixa o torcedor do Santos orgulhoso. Torcedor do Santos sabendo que tem um representante de peso lá fora, mostrando o que é o Santos Futebol Clube. E isso deixa o torcedor do Santos alegre. Alegre. Pelo que... Pela proximidade que o presidente do Santos fez com o Neymar. E o Neymar, outra vez, está abraçando o Santos. Está mostrando o que é o Santos. Você não pode ter um ídolo como o Neymar, deixar esquecido. Por mais que foi a saída do Neymar do Santos. Por mais que o Santos tenha problema de vez em quando pagando, pagando, porque da saída do Neymar até hoje. Mas tem sim que aproximar o Neymar sim desse Santos Futebol Clube. Porque é um nome de peso. E lá fora, quando é ele, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é o Neymar. E ver aquela camisa branca com o Neymar fica muito legal. Fica muito legal. Por isso, é o nome do Santos lá no Catar. É o nome do Santos fazendo história e continuando sempre fazendo história. É muito bom para o torcedor santista que se alegra com isso. Mas vamos ficar aí nessa expectativa. Quem sabe vai vir mais alguns reforços para ajudar os meninos para o ano que vem. Mas eu vejo, eu vejo os torcedores, eu vejo o pessoal falar em certos nomes, certos nomes, certos nomes. Eu costumo, eu volto a falar aqui no canal. Eu não me iludo, não. Não me iludo. Eu sei que o futebol hoje, ele é muito caro. Qualquer jogador é caro, pede caro. É o caso do Edenilson, que está lá no Internacional, que é caro. É o caso que falaram do Jean Lucas. Excelente. Se voltasse para o Santos, era excelente. Mas em momento algum, eu me pus a imaginar que o Santos pode trazer. É o caso do Pituca. Infelizmente, são os jogadores que viessem para o Santos ali, vestiam camisa e iam jogar. Mas infelizmente, o futebol é caro. E vai fazer o quê? Não podemos fazer nada. Temos que aguardar e acreditar nesses uns que estão vindo. Quem sabe que vai vir agora o Speed Mendoza, que vai ser até interessante para o Santos, na minha opinião. Vamos aguardar e esperar que vai dar tudo certo para o Santos para o ano de 2023. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Hallshot. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.